Diga, Demetrio, por favor. É, o Tchaquil da Bolívia é a coivara. O Tchaquil da Bolívia é a coivara. Eu vou dar um Google sobre isso, porque eu não entendi uma palavra que ele falou, mas não é sobre isso. Isso aqui é o Marcelo Cosme, lembra? Queridão, que sofreu homofobia do pânico um dia desses aí. Enfim. Diga, Demetrio, por favor. É, o Tchaquil da Bolívia é a coivara. Não, mas eu queria que você respondesse o que você queria falar naquela hora, que eu te pedi só para ouvir o Ariel antes. É, eu digo que eu estou falando, eu posso? Ah, sim, mas é porque o Ariel falou sobre outro assunto, sobre a Bolívia. Você levantou o dedo quando estava falando Triguer, pensei que você queria respondê-lo. É, exatamente. Então, meu querido, não precisa ficar assim, não. Pode falar tranquilamente, você ficou brabo comigo. Não, eu estou tentando falar tranquilamente, mas você não está deixando, Marcelo. Ô, Demetrio, vamos manter aqui a cordialidade? Ouça, Marcelo. Eu sou cordial com você, por favor. Faça um esforço e ouça. Então, seja cordial comigo, porque eu sou cordial com você. Sim, faça um esforço e ouça, Marcelo. Por favor, então fale que a palavra está com você agora, senhor. O Tchaquil na Bolívia? Diga, Demetrio. O Tchaquil na Bolívia é o coivara. Eu não entendi, eu não faço a menor ideia do que isso significa. Estou gostando do vídeo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Mas, bom, estamos vendo aqui Demetrio Magnoli. Mais uma vez, sendo um tanto indelicado, né? Outro dia, ele foi com o Guga Chakra, na questão ali da Marine Le Pen. Que o Guga Chakra estava falando que ela era extrema-direita, que ela tinha, porra, a discursão antissemita, que ela tinha tudo de ruim. E ele estava ali dando uma ensaboada nela e tudo mais. E agora a gente vê aqui esse atrito com o Marcelo Cosme, que, cara, não vou passar pano para o Demetrio, não. Mas parece que o Marcelo Cosme já estava um pouquinho impaciente, e aí eu entendo e passo pano para ele. Diga, Demetrio, por favor. É, o Tchaqueu da Bolívia é a Coivara. Não, mas eu queria que você respondesse o que você queria falar naquela hora, que a gente pediu só para ouvir o Ariel antes. É disso que eu estou falando, eu posso? Ah, sim, mas é porque o Ariel falou sobre outro assunto, sobre a Bolívia. Você levantou o dedo quando estava falando Trigueiro. Pensei que você queria respondê-lo. É, exatamente. Então vai, meu querido. Não precisa ficar assim, não. Pode falar tranquilamente. Você ficou brabo comigo? Não, eu estou tentando falar tranquilamente, mas você não está deixando, Marcelo. Ô, Demetrio, vamos manter aqui a cordialidade? Ouça, Marcelo. Eu sou cordial com você, por favor. Vai com esforço e ouça. Trigueiro coçando a cara. Não sabe onde enfia a cabeça lá. Esforço e ouça. É, Demetrio, está fazendo hora extra mesmo na Globo News, hein? Meu Deus do céu. Eu sou urbido. Amém.